Pai de coração, alto nasceu lua E a marcha cega e tudo em que As pedrinhas de grandeiro cada rua Defendem as áreas vindo Nas festas desta vila encantada O que se junta uma festa Cada vida é tudo de novo, tudo é vivo ao domar Não achei-te como esta Lá vai Liza com a marcha a passar Cada rua é um doido que com ela vai cazar Lá vai Liza com ratarinhas da mão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Lá vai Liza com a marcha a passar Cada rua é um doido que com ela vai cazar Lá vai Liza com ratarinhas da mão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Hoje o mês da gente se nação da cruz O tanto vai popular É o canto de onde a gente se na cruz A quem quer namorar Cove-se o frango assado e as jardinhas 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 Lá vai lisa com mocha a passar Mas a lua é monosa que com ela vai casar Lá vai lisa com cantadinhas da mão Com cantinhas da boca e amor do coração